Hoje ficamos fisicamente no prédio da Corregidoria Geral da Administração, funcionamos por muitos anos dentro da Secretaria de Estado da Saúde, pela proximidade dos processos e para poder auditar com uma facilidade maior, uma velocidade maior. Hoje, pela opção da presidência da Corregidoria Geral da Administração, nós estamos centralizados até para facilitar os nossos despachos e a necessidade de trâmite documental, despachos com a presidência e tudo mais. Hoje, nossa estrutura fica fisicamente na Corregidoria Geral da Administração, mas está à disposição de todos vocês para conhecer, nós somos muito receptivos, eu sei que normalmente as pessoas não gostam de conhecer a Corregidoria por razões óbvias, mas é interessante saber como a fiscalização é realizada e ver que as pessoas que estão lá são servidores, são funcionários, como todos vocês, são pessoas que trabalharam como gestores de contratos, são pessoas que trabalharam formulando editais, trabalharam permitindo competições em unidades da Secretaria de vocês ou de outras unidades, como no meu caso, eu sou da Secretaria de Segurança Pública, mas que são as pessoas normais. E a gente entende o dia a dia de vocês com o viés, não punitivo, mas com o viés de orientar e de trazer, porque quanto maior a orientação e maior é o conhecimento das pessoas que trabalham na ponta, menor a quantidade de trabalho que a gente vai ter para analisar e também melhor vai ser o serviço prestado pela administração para o povo em geral. Então, já acabado esse momento de apresentação, eu gostaria de entrar no tópico principal mesmo da nossa discussão, que seriam as contratações de bens e serviços pela administração pública direta. Eu coloquei os tópicos doutrinários, acadêmicos aqui, que seria o próprio texto da lei, mas a gente vai discutir em situações práticas como aquilo se aplica, para não ficar uma coisa enfadonha. Então, a gente começa... Eu separei alguns pontos que são pontos corriqueiros em diversos procedimentos e diversas comunicações que são feitas para a corrigidoria, para que a gente faça análise. Isso, muitas vezes, durante o próprio procedimento licitatório, muitas vezes, posteriormente, a seleção daqueles que prestarão o serviço ou fornecerão os bens, muitas vezes, concomitantemente a questionamentos judiciais e mandados de segurança. Então, são pontos que, todas as vezes que a gente se deparar com alguma situação que envolva essas questões, é bom acender uma luz vermelha, dar uns cinco minutos de respiração antes de continuar o procedimento, para que a gente faça da forma mais fundamentada possível, evitando um questionamento e uma anulação posterior do ato praticado pela administração. O primeiro tópico que eu separei, e coloquei em caráter amplo, caráter genérico, diz respeito ao cuidado na formulação de digitais. A doutora Marina Inês vai falar especificamente sobre os editais da PGE, então, não vou entrar muito nesse assunto com mais detalhes, ela vai demonstrar para vocês o caminho, como obter esses tipos de modelos, esses contratos que já são consolidados e já têm uma certa força de legalidade. Eles já vêm, de uma certa forma, testados para dizer que eles estão formulados de uma forma a permitir uma competitividade ampla, a fazer com que a contratação do governo seja mais segura. É óbvio que, principalmente na saúde, em que existem diversos tipos de produtos e serviços que, muitas vezes, em outras secretarias, a gente não contrata, são contratos que demandam uma especificidade muito grande, muitas vezes vão sair dos editais padronizados, e a gente tenta utilizar sempre o maior número possível das minutas aprovadas da PGE, porque são minutas de edital já com uma consolidação e já com uma força de legalidade. Isso dá uma segurança para quem está participando nesse momento de concorrência, no sentido amplo, não concorrência, modalidade licitatória, na parte da competição mesmo, naquele início. O segundo ponto que eu trouxe para... Até peço desculpas se estiver sendo um pouco rápido, porque o tempo é curto, então a gente vai passando pontualmente com enfoque prático. O segundo ponto que eu separei diz respeito à aglutinação de objetos. Na Secretaria da Saúde, a gente verifica que não tem muita ocorrência de contratações aglutinadas, acontecem mais no município, a gente verifica alguns contratos municipais também, em função dos repasses que a Secretaria da Saúde faz, mas é sempre bom fazer essa ressalva, porque em contratações menores, às vezes os responsáveis pela contratação optam pela aglutinação de objetos como uma forma de simplificar, de facilitar. Pensa, olha, aglutinando objetos, eu vou contratar de uma maneira mais rápida, eu vou contratar de uma maneira mais eficaz para a administração, e nisso vou gerar uma contratação que vai atender o interesse da população. Mas, na verdade, a aglutinação, tanto pela doutrina quanto pelos julgados, pelas auditorias e pelas fiscalizações que a gente tem feito, gera preços globais muitas vezes mais altos do que os preços individuais de aquisição. Então, é muito difícil que determinada empresa, ou determinado concorrente, determinado participante, consiga fornecer diversos produtos, principalmente se forem de naturezas diferentes, por preços melhores do que os demais concorrentes, em todos os objetos que vão ser selecionados, ou todos os bens que vão ser alvo de contratação. Então, o que acontece? Normalmente, parte dos concorrentes que não fornecem alguns daqueles bens vão ser eliminados da concorrência ou não vão participar, porque, ao ler qual a necessidade de fornecimento, eles não vão poder fornecer. Então, vai diminuir a competitividade e vai fazer com que, no final, o preço não seja tão interessante para a administração. Nessa questão da aglutinação, muitas vezes, os preços individuais das contratações são interessantes para a administração, porque ele tem o viés de atender aquele tipo de mercado e ele produz aquele bem em um preço muito competitivo. Entretanto, os demais acabam elevando o preço global. Então, uma coisa interessante de se verificar, depois, no futuro, se alguém tiver questionamentos do debate, a gente pode desenvolver mais esse tema. O próximo ponto é o registro de preço. Um dos tópicos que foi mencionado na divulgação do núcleo de debate foi a aquisição de equipamentos de saúde, aquisição de órteses, próteses, equipamentos hospitalares, todos os bens que são necessários para o exercício da Secretaria de Estado da Saúde. As formações das datas de registro de preço, elas realmente geravam uma velocidade maior na contratação, geram, na verdade, uma velocidade maior na contratação, especialmente nos casos em que não é possível prever o que, especificamente, você vai usar, em que quantidade e em que situação. Em muitas situações, é difícil você saber se eu vou precisar hoje ou amanhã de determinado insumo, de determinado equipamento, de determinado bem. Então, a administração formula um banco, já deixa ele pronto, pré-preparado para uma aquisição, quando for necessário, garantindo competitividade, garantindo todos os princípios constitucionais, e no momento da aquisição, quando for necessário, quem estiver na ponta lá fazendo o serviço, o atendimento de saúde mesmo, vai poder se valer disso para a contratação. Quais foram os problemas que decorreram disso? Essa formação da ata, e houve infinitas discussões, inclusive o próprio decreto hoje caiu, o doutor Mariense também vai mencionar a respeito do decreto, a regulamentação que criou essa modalidade e que possibilitou a realização dessas atas, num primeiro momento, não limitava a quantidade de aquisições e também não limitava o procedimento de carona. O procedimento de carona, que consiste, a maioria de vocês deve conhecer, porque trabalham na área, mas para quem não trabalha, eventualmente está se preparando para isso, o procedimento de carona, a ata é formulada por um determinado órgão, ela já tem essa ata em vigor, e outro órgão que precisa daquele mesmo insumo, daquele mesmo objeto, daquele mesmo equipamento, ele vai aderir a essa ata, muitas vezes, no início do procedimento, aderiam até de outros entes federativos, aderiam de órgãos que não tinham vínculo nenhum, às vezes, com o governo do Estado, por exemplo, para fazer as aquisições. E o que isso gerou? Isso gerou uma forma de mercantilização das aquisições de saúde. Ou seja, a gente virou um... Hoje está na moda o termo player, a gente virou um player no mercado. Ficou interessante para as empresas oferecer aqueles produtos, aqueles bens, aqueles equipamentos, para a saúde, tendo em vista que eles já tinham a perspectiva de contratação, ou seja, já estavam aprovadas, já tinham aquela ata pronta, e eles iriam poder contratar mais facilmente. Então, passaram a abordar e buscar os nossos hospitais, como um nicho de mercado muito grande, para fazer essas aquisições. Muito cuidado com isso, sempre as aquisições do Estado devem observar o interesse público, sempre elas devem observar o melhor atendimento da população. Eu sei que falar isso é um pouco óbvio, mas no momento do dia a dia, no momento da utilização dos equipamentos, isso tem que ficar bem claro, tanto para vocês que trabalham na gestão dos contratos, quanto para as pessoas que trabalham na ponta, na execução do serviço de saúde mesmo, para que eles não acabem gerando problemas para eles e para a administração como um todo. Na fase de habilitação, a gente colocou os pontos que têm que ser verificados, e eu vou deixar de forma mais ampla possível para depois, no debate, a gente desenvolver. Então, quando habilitar as empresas, verificar de forma exaustiva, não achar que isso é uma perda de tempo, ou seja, um desperdício de esforço, verificar se a empresa está regular em aspectos jurídicos, tem os registros empresariais corretos na junta comercial, se ela tem capacidade técnica e se ela tem a possibilidade de gerar para a administração o serviço e o bem que ela está se comprometendo, para que no futuro, quando isso chegue nas mãos do gestor, não seja um problema para ele executar ou ter que correr essa empresa, ter que sancionar, ter que obrigá-los a prestar um serviço que eles não estão dando conta de fazer. Os aspectos econômicos e financeiros, se a empresa tem tamanho, se ela tem força de mercado para conseguir prestar aquilo, porque muitas vezes na empolgação ela vai, entra, se coloca como capaz de prestar aquele serviço e quando chega a demanda do Estado, que é uma demanda gigantesca, muitas vezes eles não conseguem atender e o gestor fica numa situação que ele não sabe muito bem o que fazer ali. Chega aquele momento em que ele diz, bom, eu já sancionei, já entrei em contato, já notifiquei e agora é uma coisa que a gente vai apontar mais para frente também. Na fase de julgamento, pautar todas as decisões, qualquer modalidade licitatória que seja, eu sei que hoje em dia o pregão, principalmente na modalidade eletrônica, tem dominado as nossas aquisições, grande parte das nossas aquisições são feitas pelo pregão eletrônico, aquela coisa de preço, 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 que é o que a gente busca, mas também tomar cuidado com o princípio de julgamento objetivo, que é o corolário máximo do julgamento em qualquer procedimento licitatório. Isso é uma conjugação dos princípios da igualdade e da impessoalidade, ou seja, quem é o responsável por determinar quem será o vencedor, ele tem que estar equidistante, ele tem que julgar de forma igual todos aqueles que participaram do procedimento de competição, qualquer natureza licitatória que tenha, liga-se de passagem. Então, uma vez licitado, julgar de uma forma imparcial, equidistante, para que não possa haver no futuro uma alegação, tanto em esfera judicial para a anulação, quanto para a gente, lá na corrigidoria, de favorecimento, de direcionamento para a contratação com determinada empresa ou de determinado bem específico. A gente pede cuidado também na descrição dos objetos, para que os objetos não direcionem para a contratação de um determinado bem que a gente gostaria de ter. Muitas vezes, a administração e a própria execução do serviço de saúde buscam o melhor atendimento da população e quer determinado bem, mas a gente tem que descrever de uma forma que todos os componentes do mercado possam participar com iguais condições no momento de fornecer para o Estado, desde que, óbvio, isso não prejudique o atendimento. Em relação à desclassificação das propostas inexequíveis, que faz parte também da parte de julgamento, eu até pulei um, porque ele está ligado, na verdade, à questão de julgamento. Tomar muito cuidado e fundamentar as pessoas que trabalham com gestão, com gestão, desculpa, com pregão eletrônico e quem trabalha também nos julgamentos de todas as outras modalidades licitatórias, quando optar por desclassificar competidores, seja por inexequibilidade de proposta, seja por qualquer outro item técnico, momento de verificação de habilitação, fundamentar exaustivamente, colocar todos os fundamentos que levaram àquela escolha pela não seleção da empresa, porque, invariavelmente, o perdedor, ele questiona o porquê de não ter sido escolhido. Normalmente, ele está em primeiro, ele não vai ser escolhido por qualquer razão, isso vai gerar uma sensação de insatisfação, como em qualquer outro, ninguém gosta de ser o segundo, ninguém gosta de perder no final, então, eles vão fazer todos os questionamentos. Então, percam, entre aspas, tempo com essa fundamentação e ganhem segurança no procedimento de vocês, porque vocês, no futuro, óbvio, havendo questionamento e podem existir de todas as naturezas, a gente não tem como impedir isso, tudo isso vai estar consignado lá no nosso processo e tudo isso vai ser levado tanto ao conhecimento dos órgãos de fiscalização internos, como o nosso, na corrigidoria, os externos, os órgãos de auditoria, como os fazendários, a gente pode ter sempre essa segurança de que tudo que foi feito ali está documentado e está instrumentalizado no nosso processo interno. Em relação ao pregão, uma dúvida que o pessoal apresentava sempre, eu acho até engraçado, porque é uma coisa meio americanizada, de filme americano, o pregoeiro, ele pode ter uma conduta ativa, aquela conduta, pode blefar, falar assim, eu quero um preço melhor, o pregoeiro que quer o melhor preço para a administração, eu posso dizer, preço referencial, você está muito longe, eu quero um preço mais barato. o nosso pregoeiro hoje em dia, ele tem uma postura mais de juiz do que uma postura de assertividade, ele precisa verificar ali se aquelas propostas estão seguindo uma ordem lógica, se elas têm nexo com o mercado, se elas estão apresentando valores e competitividade tal que vão gerar para a administração uma contratação boa, uma contratação que vá atender o nosso interesse. então ele fica mais nessa parte de validação do que na parte de buscar realmente um melhor preço. Algumas pessoas têm essa dúvida, normalmente as pessoas que não trabalham no dia a dia com o pregão, porque quem vê no dia a dia sabe que até não existe muito campo para ter esse tipo de conduta, mas a doutrina sempre apresenta essa questão por causa dos pregões e dos leilões americanos que vem sempre no filme, aquela coisa de quem dá mais, quem dá mais. Em última fase, eu tentei respeitar sempre a ordem cronológica do procedimento licitatório nos pontos que a gente está apontando. Em relação à adjudicação e homologação, o questionamento é mais doutrinário a respeito qual seria a ordem correta, se adjudica primeiro, se homologa depois, quem adjudica, quem homologa, eu tenho que fazer isso ou é a autoridade competente que vai ter que fazer, fica aquele empurra-empurra no fim, na verdade ninguém quer fazer nenhum nem outro, mas na verdade o questionamento fica em cima disso. Hoje o que tem sido adotado e doutrinariamente majoritário, apesar de não ter muito reflexo prático, mas para a gente a ordem ficaria adjudicação e homologação, adjudicação pela equipe responsável que acompanhou todo o procedimento de competição e homologação pela autoridade responsável pela contratação que em última instância é quem vai analisar se aquele contrato está sendo bom para a administração ou não, se tiver alguma necessidade de prorrogação, se tiver alguma necessidade de modificação em condições contratuais. A homologação vem como um aval da equipe que trabalhou todo o procedimento de aquisição para que essa autoridade que muitas vezes não esteve presente fisicamente, mas acompanhou todo o desenvolvimento, possa homologar em confiança daqueles que escolheu como os responsáveis por dizer se aquilo está correto ou não. Em seguida a gente passa para a gestão de contratos administrativos. Gestão de contratos administrativos, em outras palavras, uma frase para resumir tudo, não precisaria falar mais nada, lisura na execução contratual, ou seja, executar o contrato da forma em que ele foi previsto e de acordo com o instrumento convocatório, com o edital, com todas as características que foram discutidas no momento da escolha daquela determinada empresa. acho que acabou a bateria aqui do... tem como passar? Se puder passar, por favor, então, agora eu vou usar o meu método digital de passar os slides. Aí surge finalmente a figura desse cara preocupado, que é o gestor. Todas as pessoas que são nomeadas gestores entendem o porquê dessa fotografia. Chega aquele determinado momento na administração em que você é chamado e fala assim, olha, parabéns, você vai ser gestor de um contrato. Você olha, dá aquela risada meio seca, falando, puxa, que legal, ainda bem que todo mundo me valoriza. Mas não é esse monstro de sete cabeças. O gestor do contrato, ele é uma figura importante, mas também ele precisa ter o suporte da administração no momento em que ele for demandado. Na verdade, todos nós, quando trabalhamos em nossas respectivas secretarias, vamos, em determinado momento das nossas carreiras, precisar trabalhar como gestores ou precisar trabalhar na fiscalização, na execução de algum serviço que seja inerente às nossas atividades. Então, faz parte das nossas funções como servidores públicos e a gente tem que enfrentar isso. Na verdade, acho que ele não precisaria ficar tão preocupado assim, desde que a gente faça tudo de uma forma documentada e trabalho direito como a grande maioria de todos os nossos servidores não deveria ter esse tipo de enfoque. É mais para dar uma quebrada um pouco. Vamos falar sobre a execução do contrato. A gente precisa dizer sobre cláusulas exorbitantes. É um termo jurídico, um juridiquês que às vezes para o dia a dia não ajuda muito, mas a gente precisa desse conceito para poder falar o que faz um gestor e quais são as atribuições de um gestor. Cláusulas exorbitantes são poderes administrativos ou prerrogativas protetoras do interesse público. Ou seja, são condições especiais de contratação que a administração tem. Não são cláusulas abusivas no sentido de gerar para a administração poderes quase que intangíveis, mas elas garantem, pelo fato da administração ser responsável pela execução de serviços que são de interesse da população, algumas garantias que o contratante particular, quando contrata com outro particular, não tem por si só. Então, são garantias contratuais para que a gente consiga manter a execução e a prestação do serviço público, independentemente de alguma intercorrência que possa acontecer na execução do contrato. Os gestores, eles trabalham em cima dessas prerrogativas da administração e eles utilizam dessas, entre aspas, cláusulas exorbitantes. Antigamente, era o princípio da supremacia do poder, o princípio da supremacia da administração nos contratos administrativos. Hoje, a nomenclatura utilizada são os cláusulas exorbitantes. O gestor, ele tem que trabalhar sempre vinculado ao instrumento convocatório. A matemática 1 mais 1 igual a 2 da gestão do contrato é a vinculação ao instrumento convocatório. Tudo que está previsto lá tem que ser executado na forma que foi prevista, nas quantidades que foram apontadas, com a qualidade que foi apontada e nas condições que foram decididas no momento da escolha pela administração do particular que vai executar aquele contrato. Então, a partir do momento que você executou o serviço ou recebeu o bem exatamente da forma que foi prevista no edital, na competição, e aquilo não pode ser alegado desconhecimento por parte da administração e também por parte do particular, porque foi discutido entre eles, a partir do momento que foi entregue dessa forma, a gente não tem mais o que discutir, não tem mais o que falar, porque esse contrato vai estar legalmente seguro e vai garantir também, tanto para o gestor quanto para as equipes técnicas e demais servidores que trabalharam no procedimento de contratação, a garantia e a segurança de que aquilo foi bem contratado e o bem vai ser bem utilizado. Uma questão um pouco controversa que a gente trouxe aqui é se isso seria uma regra absoluta. A doutrina aponta alguns exemplos em que seria possível ter uma desvinculação do instrumento convocatório, ou seja, sair um pouco do edital, eles dão como exemplo prático o fornecimento pelo particular de um equipamento que seja superior ao equipamento inicialmente descrito, que faça as mesmas, tem as mesmas atribuições ou faça as mesmas funções em função do fim do objeto, por exemplo, ele é um objeto descontinuado, ele é um equipamento que não existe mais, então não tem como fornecer, o contratado opta por fornecer um equipamento superior que faça as mesmas funções, mas não o mesmo equipamento contratado inicialmente. É um pouco questionável e eu acho que nesse momento aqui que a gente analisa contratações e a própria fiscalização, a gente precisa fugir o máximo possível dessas contratações que possam gerar algum tipo de questionamento. mesmo sendo um equipamento melhor, mais moderno e que não gere um prejuízo para o Estado num primeiro momento, quando analisado ele pode apontar no passado um prejuízo de concorrência, uma diminuição na competitividade durante o procedimento listatório, porque algumas empresas que possuíam esse equipamento podem não ter participado naquele primeiro momento quando da descrição e acabam ficando alijadas da possibilidade de fornecer esse tipo de equipamento para o Estado. Acontece, a gente já viu alguns equipamentos principalmente em saúde, os equipamentos se atualizam muito rapidamente, eles modificam, às vezes não é interesse da empresa continuar fabricando aquele modelo, mas fabricam um novo modelo que faz aquilo e muito mais, eles vivem sempre produzindo novidades e produzindo coisas, então ter muito cuidado quando for adquirir esse tipo de bem, porque sempre gera questionamento. Chega a nós, muitas vezes, não por uma ação ativa de fiscalização, mas por uma reclamação de algum outro licitante, de algum outro concorrente, porque eles se conhecem do mercado e eles sabem os produtos que eles oferecem, eles conhecem o que cada um pode fazer e quais são as condições de aquisição pelo Estado. O gestor, pela lei de licitações, ele é o fiscal do contrato administrativo, é o resumo total, não preciso falar mais nada, a própria lei já explica, ele fiscaliza todas as condições de execução, ele pontua todos os elementos descritos no edital e bate um a um para verificar se a empresa está fornecendo o bem ou prestando o serviço de acordo com o que foi combinado naquele primeiro momento da competição. Todas as vezes que ele identificar qualquer situação que desvie daquele instrumento convocatório ou daquelas condições discutidas no momento da contratação, ele deve fazer o registro daquela ocorrência comunicação de direito que é a autoridade competente para decidir se vai punir, sancionar, no caso, se vai multar ou se vai desdobrar. Ou se vai manter a contratação, se vai só notificar. Quem gerencia o contrato é a autoridade competente, ou seja, quem tem poder de prorrogar, modificar eventualmente circunstâncias ou situações de contratação é a autoridade competente e é aquele que é responsável por contratar o serviço. O gestor, ele fiscaliza e acompanha a execução. Ele tem que comunicar tudo, tudo o que acontecer na execução daquele contrato, não só intercorrências, não só situações que demandem uma ação ativa do Estado, mas também qualquer outra circunstância de relevância na execução contratual. Então, as atribuições do gestor são previstas em lei, eu vou passar de uma forma rápida por todas elas, porque possivelmente vão ser abordadas nos debates posteriormente, mas elas são previstas em grandes grupos, eles precisam, os gestores nomeados, apontar o cumprimento e descumprimento de obrigações, buscar a execução contratual de acordo com os termos da proposta e cronograma de execução, aqui entra o requisito temporal, as contratações que demandam um serviço que se prolonga no tempo, tomar muito cuidado com os cronogramas de execução, tomar muito cuidado com as medições, o ritmo que aquelas execuções estão sendo realizadas, porque muitas vezes o contrato está sendo realizado, pautado na forma do edital, mas não está respeitando o ritmo de prestação de serviço que a administração entende como necessário para bem emprestar e para bem contratar. Desculpa, perdão. As medições, óbvio, eu sei que é muito difícil, o questionamento das medições é, eu tenho condições técnicas para medir, muitas vezes, pela escassez de funcionários, os gestores designados do contrato não têm informação técnica específica para ter conhecimento daquele tipo de prestação de serviço em si, isso é realmente um problema de não ter um corpo direcionado para cada tipo de prestação de contrato, mas, a partir do momento que nós somos designados, a gente tem que trabalhar na melhor execução possível do contrato. Havendo necessidade, a Secretaria do Estado da Saúde tem, dentro da estrutura da Secretaria, diversos setores que podem auxiliar na parte técnica, na parte de tomada de decisão para apontar se aquilo está sendo executado de forma correta ou se aquilo não está sendo executado de forma correta, se aquilo está sendo executado no tempo certo ou não. Então, tentar o máximo possível se valer dos órgãos técnicos da Secretaria para poder respaldar as decisões e os apontamentos de vocês. Em relação à habilitação, isso coloquei como um dos principais apontamentos para falar aqui hoje no debate, porque normalmente a gente verifica as condições de habilitação e esquece, nunca mais verifica a empresa enquanto aquilo está sendo prestado, vai continuar sem ninguém mais consultar se ela mantém as mesmas características empresariais, se ela mudou o quadro societário, se ela teve algum tipo de punição administrativa, se ela entrou em cadastros de impedimento de contratar com administração ou qualquer outra intercorrência que possa envolver a regularidade da empresa, tanto no aspecto documental, jurídico, de formatação mesmo da empresa, de registro empresarial, quanto da parte de liquidez fiscal, a parte de tributária, se ela está em dia com questões tributárias, dívida ativa e todas as outras coisas. Normalmente, o gestor se preocupa mais com o que está sendo entregue, se preocupa mais com o bem, com o serviço, se está sendo prestado ou não, e não volta, às vezes, um pouco os olhos às empresas que estão prestando para verificar se elas continuam com aquelas mesmas características do momento da contratação. O gestor não pode autorizar prorrogações, aditivos ou qualquer medida que implique alterações nas condições contratadas, isso é obrigação da autoridade competente para contratar. O gestor aponta irregularidades, aponta intercorrências, aponta condições de execução do contrato. A autoridade que decide se depois vai prorrogar, se vai ter qualquer modificação, é somente a autoridade designada que pode decidir a respeito disso. Agora, eu já estraguei um pouco a piada, porque o PowerPoint pulou, mas agora é o momento que todo mundo fica meio de cabelo em pé. Aquela hora em que o casamento vai por água abaixo, enquanto a execução está sendo feita tanto de acordo com o que a administração necessita, quanto de acordo com o que o contratado quer ver como benefício de mercado, está tudo ok. O momento de hashtag que eu coloquei partiu guerra, o momento de pegar o fuzil e sair correndo atrás, são nas hipóteses de rescisão ou quando a execução do contrato não está de acordo com o que a gente espera. Nesse momento, às vezes, a gente vê uma certa dificuldade no confronto entre o interesse do gestor de manter a execução do contrato, ou seja, eu preciso daquele serviço, não quero pôr a perder a minha contratação, e a necessidade de zelar pelo interesse público, pelo dinheiro do Estado, pelo dinheiro da população que nos é investido para aplicar, e pelo interesse da própria secretaria, de ver um serviço bem prestado para ter um retorno daquilo. Então, o maior conflito que se apresenta para a gente muitas vezes é, poxa, eu sei, eu vi que estava sendo executado de uma forma não muito adequada, mas eu tinha uma preocupação em não perder a prestação daquele serviço, eu não podia interromper o meu serviço de saúde, eu não podia interromper o meu atendimento. Então, a gente vai passar as hipóteses de rescisão administrativa dos contratos, são hipóteses previstas em lei, não vou ficar perdendo tempo, vocês têm que pautar todas as decisões de vocês em cima de alguma dessas circunstâncias. Então, seria o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas, a lentidão na execução contratual, a paralisação total ou parcial do contrato, na execução do contrato, a violação do caráter personalíssimo do contrato, ou seja, a pessoa é contratada e subcontrata infinitamente outras pessoas para realizar de uma forma que daquele contrato inicial mesmo ela não realizou nada. o caráter da contratação da administração é personalíssimo até porque a gente leva em consideração as características de que a gente está contratando para dizer se ele pode ou não prestar o serviço para a gente. Então, as faltas reiteradas e desrespeitos às exigências legais da administração, a falência ou insolvência civil do contratado, a gente tem um questionamento importante aqui sobre empresas que têm hoje recuperação, estão em recuperação judicial, se elas podem manter os posicionamentos dos tribunais são no sentido de que em razão do princípio da manutenção da empresa, nós devemos prestigiar as empresas para que elas consigam se recuperar, mas sempre avaliar o risco da administração quanto a eventual interrupção da prestação do serviço. Dependendo das condições de recuperação judicial, o gestor tem que avaliar essa situação de forma a não gerar prejuízo. A falência ou insolvência civil do contratado, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa contratada, a gente mencionou antes nos requisitos de registro das empresas. O interesse público, que é o draconiano, o lacônico, esse daí é o principal de todos, porque muitas vezes é invocado de uma forma não justificada. O interesse público é um conceito aberto, é um conceito que admite diversos tipos de interpretação. Quando for invocar o interesse público em geral, tem que justificar de uma forma exaustiva e apontar todos os elementos que levaram a chegar àquela conclusão, porque interesse público pode ser qualquer coisa. Interesse público pode ser a minha vontade de contratar ou não, interesse público pode ser o fato de não ter dinheiro para pagar agora, interesse público pode ser qualquer situação que eu queira colocar na minha cabeça. O interesse público, na verdade, tem que refletir o que de fato é. O interesse da população e a boa contratação em termos financeiros e de execução de contrato. Não é qualquer coisa que pode ser apontada como interesse público. a maioria das rescisões que invocam o interesse público tem o questionamento de se realmente aquela fundamentação diz respeito ao interesse público ou ao interesse unilateral de rescisão e geram indenizações, ações judiciais em relação ao governo do Estado. O caso fortuito é a força maior e um impedimento que não consta da lei de licitações, mas é um impedimento constitucional, toda a doutrina aponta, que é a vedação de trabalho de menores de 18 anos em condições insalubres, perigosas, durante a noite, ou de menores de 16 anos em qualquer caso, salvo a partir de 14 na condição de aprendiz. Isso é uma verificação, uma vedação constitucional, não está entre os incisos, os 20 e tanto incisos da lei de licitação, mas vocês podem verificar, é um rol bem pontual e objetivo do que pode ou não pode ocorrer e que pode gerar a rescisão administrativa dos contratos. As sanções que podem ser aplicadas são advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidonidade. Normalmente, a gente pauta as fiscalizações e as verificações em uma aplicação progressiva, como se fosse um uso progressivo de força da administração, iniciar nas irregularidades de menor reflexo, advertências, notificações, para que eles prestem o serviço de acordo com o que foi pactuado. Num segundo momento, começam as suspensões, começam os impedimentos de prestação de serviço, eventuais declarações de inidonidade e a multa, independentemente de qualquer outro tipo de sanção aplicada, para o interesse da administração como um todo. Aspectos gerais na questão de aquisição, o que eu tinha a dizer, depois a gente vai desenvolver nos debates, acredito que vão surgir várias perguntas, então a gente tem como desenvolver mais tópico a tópico, o tempo é muito curto. O que eu gostaria de falar também com vocês, isso é uma realidade quase que exclusiva nossa ali da CGA em relação à responsabilização, mas também é atribuição de todos, inclusive dos secretários de Estado e de toda a estrutura que abaixo dele se localiza, para que a gente possa também fazer valer os dispositivos da lei anticorrupção. a possibilidade de responsabilização das empresas, ela passou por uma modificação drástica com a lei anticorrupção, que é a lei 12.846.2013, porque passou a permitir que a gente busque por um meio próprio, que é um par, um procedimento que se chama procedimento administrativo de responsabilização, que é contraditório, a responsabilização das empresas que geraram um prejuízo para o Estado, isso de uma forma de responsabilidade objetiva, o que até hoje a gente não tinha. todas as previsões para responsabilizações empresariais que nós tínhamos anteriormente, quer pela lei de improbidade que chegou em 92, quer pela lei 8666 de 93, elas previam responsabilização subjetiva da empresa e ainda com uma grande dificuldade de saber se elas tinham como ser punidas ou não, em razão da personalidade jurídica delas, elas são empresas, não teria como ter uma pena corporal ou algum tipo de punição, como é o caso do particular, da pessoa. Então, a lei anticorrupção prevê essa possibilidade e hoje, depois de algum tempo, a lei começa a pegar marchas mais velozes, começam a surgir as demandas para que a gente faça esse tipo de procedimento de responsabilização e a tendência é que no futuro cada vez mais esses procedimentos de responsabilização surjam. Por quê? Às vezes o interesse da administração não é só punir, exclusivamente punir, o servidor que trabalhou na licitação, muitas vezes falhou por um desconhecimento ou por um problema administrativo, mas sim permitir que a administração consiga utilizar bem o dinheiro que é investido por ela em nome da população. Então, uma vez feito o procedimento de responsabilização empresarial, a gente consegue um instrumento processual para obter uma recuperação daqueles valores que muitas vezes o próprio gestor do contrato ou a secretaria não consegue num contato direto obter aquela restituição ou aquela punição da empresa. Então, havendo a verificação, a identificação de que as empresas fraudulentamente participaram das competições, que elas criaram mecanismos para burlar, para enganar a secretaria, quer seja em grupos empresariais, formações de cartéis, apresentação de documentos de natureza inidônea, lances combinados, qualquer tipo de situação que indique essa participação criminosa externa, a gente tira também um pouco do foco da administração como um todo e leva o foco para as empresas que também têm que levar a sua parcela de culpa no momento em que um procedimento dessa natureza não dá certo. Além de corrupção, prevê alguns instrumentos que dão uma entrada maior para a gente em relação às investigações, possibilitam as leniências, hoje está na moda em todos os jornais, vocês veem aí empresas assinando acordo de leniência, eu quero dizer o que aconteceu comigo, agora chegou a hora de eu falar tal, porque essa possibilidade faz com que informações que normalmente ficavam restritas àqueles empresários do lado de fora ali da administração, sem um contato direto com os entes de fiscalização, possam trazer isso quando eles não concordarem. Quando eles forem com uma intenção, eles vão, de toda forma, esconder, vão omisear, imiscuir essas informações. Mas, se eles forem de boa fé e estiverem em uma situação em que eles estão sendo compelidos a agir daquela forma, então, esse instrumento é um instrumento legal, um instrumento bacana para a gente conseguir recompor o patrimônio do Estado. São multas altas, são punições graves, muitas punições que geram danos na imagem das empresas, o que para eles muitas vezes é o mais importante do que dinheiro. você colocar publicações oficiais de que a empresa é uma empresa inidônea, ela é uma empresa que gera problemas para a administração, isso faz com que eles percam contratos, isso faz com que eles percam credibilidade de mercado, percam contratos com outros particulares. Então, para a gente, isso é um instrumento muito forte de garantia para que as nossas contratações, ali na ponta, o pessoal que está contratando a aquisição de um lápis, a aquisição de uma borracha, aquele exemplo menor possível, eles sempre têm empresas idôneas competindo nos procedimentos solicitatórios. E, por fim, eu estou com o tempo encerrado aqui, de acordo com a Laura, o papelzinho já chegou, mas é um assunto que me interessa muito, que são as novas perspectivas de fiscalização. Hoje, todas as instituições estão buscando mecanismos novos de inteligência para as investigações, e o meu papel, eu tenho trabalhado muito com isso lá na CGA, e tenho o aval total da presidência para a gente tentar desenvolver algo nesse sentido, é buscar ferramentas de inteligência e de suporte tecnológico que possam apontar para a gente automaticamente quais são os procedimentos que têm problemas. Então, são automatizações de checklists, são análises de big data, ou seja, a gente pega tudo que tem na rede em dado aberto de jornais, revistas, junta comercial, para fazer um mecanismo que aponte para o gestor e para o fiscalizador que aquela empresa tenha uma grande chance de realizar um contrato que seja inidôneo, ou realizar um contrato que vá gerar um prejuízo para a administração. É uma fase de auditoria de risco, ou seja, pode ser que o sistema aponte 90% de possibilidade de que exista alguma coisa errada, mas que não se verifique exatamente se teve ou não, mas a gente focaliza especificamente nas fiscalizações que a gente precisa. Então, são ferramentas de bots, a gente chama bots, são robôs que fazem essa análise preliminar e passam para o fiscal, para o auditor, para o corregidor, somente aqueles contratos que têm uma possibilidade de ter algum problema. Encerrando, a gente gostaria de poder analisar todos os contratos, mas não é possível analisar, a gente acaba analisando de acordo com as denúncias que chegam para a gente. Hoje, a nossa ação é focada na ação reativa e, em um segundo plano, é focada na ação preventiva. O objetivo é que, no futuro, as nossas ações sejam preventivas, de modo a não gerar prejuízo ou interromper qualquer tipo de possibilidade de prejuízo antes mesmo dele acontecer e as repressivas fiquem somente para aqueles casos em que a gente precisa analisar fisicamente os processos. Eu agradeço a todos pela paciência, agradeço pelo... Eu sei que falo demais, às vezes, todos que trabalham comigo falam que, para dizer bom dia, às vezes, eu demoro mais que 45 minutos, mas eu fico à disposição de todos. Nossa estrutura lá na Corregidoria Geral da Administração, todas as vezes que somos procurados pelos gestores, pelas equipes que trabalham nas licitações, nós temos o atendimento para tentar ajudá-los também nesse momento, porque o objetivo aqui é impedir, não a pessoa que tem más intenções, mas ajudar aquele que é de boa intenção e que se vê designado para trabalhar nessas situações. Muito obrigado à atenção de todos. e aí Legenda Adriana Zanotto